Olá estudante da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouco o nosso estudo sobre representação gráfica da função quadrática. Vamos lá? Então você já viu que uma função quadrática tem algumas características tiradas da equação do segundo grau? Existe uma relação entre cada função quadrática a uma equação do segundo grau. Algumas equações do segundo grau possuem formas incompletas. Qual será o comportamento das funções nesses casos? Então por exemplo, se eu tenho uma equação somente com o coeficiente a, ax ao quadrado igual a zero, a função correspondente a ela será f de x igual a ax ao quadrado. Da mesma forma que se eu tiver uma função com os coeficientes a e b, ela é proveniente de uma equação que também tem somente esses mesmos coeficientes. Da mesma forma se tiver somente os coeficientes a e c. Equações completas do segundo grau aparecem exatamente nesse formato aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Você lembra que para calcular as raízes para resolver uma equação com esse formato, existem aí várias maneiras de fazer. Normalmente você utilizava a fórmula de Bhaskara para isso, que é uma das opções mais fáceis, mais efetivas para resolver a equação completa do segundo grau. Mas nós temos também as equações incompletas. Então, por exemplo, se eu não tiver a parte aqui com o coeficiente b, é uma equação incompleta com o b igual a zero. Aí teria apenas o coeficiente a e o coeficiente c. Teríamos uma equação exatamente nesse formato aqui, ax ao quadrado mais c igual a zero. Mas nós temos também a possibilidade da equação aparecer sem o coeficiente c. Nesse caso, nós teríamos uma equação incompleta com c igual a zero e o formato específico dela seria ax ao quadrado mais bx igual a zero. E o que mais que nós podemos observar aqui no caso das equações incompletas? Nós poderíamos ter uma equação apenas com o coeficiente a presente nela, o b anulado, o c anulado também. Nós teríamos aqui a equação ax ao quadrado igual a zero. Então, todas essas equações incompletas, elas podem dar origem a uma função quadrática incompleta também, mas que não vai deixar de ser uma função quadrática. Observem o seguinte, nós temos aqui a representação gráfica de uma função quadrática, todo mundo já sabe que é uma parábola. Essa parábola pode ter a concavidade voltada para baixo, no caso do coeficiente a ser um número menor do que zero, negativo. E a abertura da concavidade pode ser voltada para cima quando nós temos o coeficiente a maior do que zero. Importante destacar também que nas parábolas nós teremos um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Esse ponto, ele é chamado de vértice da parábola, muito importante você conhecer. Além disso, nós temos também aqueles pontos que é onde a parábola corta, intercepta o eixo x. Nada mais são do que a representação gráfica dos zeros, das raízes dessas funções que estão representadas aqui. Então, nós temos aqui o destaque para o vértice. No caso da parábola aberta para baixo, o vértice é um ponto de máximo, está lá em cima. E no caso da parábola ter a concavidade aberta para cima, nós temos o ponto de mínimo que nada mais é do que o vértice que você está vendo ali embaixo, bem no finalzinho ali da concavidade da parábola. Então, nesse vídeo, nós aprofundamos um pouco mais sobre a representação gráfica da função quadrática. Sempre nós vamos ter um olhar para a parábola, sabendo que ela tem algumas características, sabendo que tem algumas propriedades importantes e isso vai nos ajudar a compreender todo estudo sobre a função quadrática. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!